Corre com tia na casa da tia Corre cipó na casa da avó Cicinho na mão, caiu no chão Moça bonita do meu coração Um, dois, três, já! Corre com tia na casa da tia Corre cipó na casa da avó Cicinho na mão, caiu no chão Moça bonita do meu coração Um, dois, três, já! Corre com tia na casa da tia Corre cipó 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 na casa da tia Corre c